Estamos na Pontifícia Academia de Ciências, no Vaticano, discutindo a importância da colaboração e do uso da ciência e tecnologia na América Latina. Eu gostaria de colocar um ponto específico com relação à tecnologia como um fator-chave para a introdução nos sistemas de produção, de forma a alavancar o progresso e desenvolvimento, mas também reduzir a iniquidade que existe em nosso país. Então, essa é uma questão muito importante, de fato, para discutir a colaboração científica na América Latina, a valorização da ciência, que atravessa uma crise de financiamento em vários países da América Latina, e a importância da ciência para o desenvolvimento desses países, que têm vários problemas em comum, em particular, como já mencionou aqui o Elíbio, a iniquidade, a desigualdade, mas, por outro lado, há riquezas fantásticas comuns a esses países. Temos uma biodiversidade excepcional, que pode dar origem a medicamentos que vão ser úteis para a população brasileira e para a população do mundo inteiro e que vão trazer recursos para o país. Temos descobertas na área de biologia, na área de medicina, que têm impacto internacional e que ajudam também a distribuir, a reduzir a desigualdade no tratamento médico entre populações aqui da América Latina e populações do chamado primeiro mundo, que têm mais acesso à medicina de fronteira.